Estrela da Manhã Hoje você está Acordo de manhã Só pra te encontrar Estrela da Manhã Hoje você está Olho para o céu Só pra te namorar Um vento e uma brisa deixam frescor Cheio de esperança e um grande amor Não quero te perder, só quero te sentir Eu sei que é impossível, mas insiste em te querer Hoje pela céu, hoje pela do mar Eu só sei ao certo que eu quero te falar Que a vida sem você já não tem mais valor Juro que eu te amo, você é meu grande amor Estrela da manhã, hoje você está Acordo de manhã, só pra te querer Estrela da manhã, onde você está Olho para o céu, só pra te namorar Ei, ei, lá, 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 lá Ei, ei, lá, 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 lá Ei, ei, ei Ei, 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 ei O vento e uma brisa deixam frescor Cheio de esperança e um grande amor Não quero te perder, só quero te sentir Eu sei que é impossível, mas insiste em te querer Estrela do céu, ou estrela do mar Eu só sei ao certo que eu quero te falar Que a vida sem você já não tem mais valor Juro que eu te amo, você é meu grande amor Estrela da manhã, onde está você? Acordo de manhã, só pra te querer Estrela da manhã, onde você está Olho para o céu, só pra te namorar Estrela da manhã, onde você está Acordo de manhã, só pra te encontrar Estrela da manhã, onde você está Olho para o céu, só pra te namorar Lá, 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 lá Estrela da manhã, onde você está